Eu leio sobre escravidão há muitos anos, porque é um assunto que me interessa muito. Eu acho que para entender o Brasil é preciso entender a escravidão. E eu vim lendo sem saber que estava, na verdade, fazendo uma pesquisa para esse livro. Mas houve momentos do meu jornalismo que me ajudaram muito na construção dos personagens. Uma vez foi, por exemplo, uma visita na Casa Rui Barbosa, em que eu fui ver uma exposição de registros privados da escravidão. E essa exposição foi me dando tanta inspiração, tanta inspiração. E eu perguntava, eu lia os documentos, lia, lia, lia os documentos, o nome da Paulina. Por exemplo, eu descobri lá, porque eu já estava escrevendo, mas ela não estava feliz com o nome dela. E aí eu fui e, de repente, eu deparei com um relato de uma escrava, os documentos sobre essa escrava Paulina. Esses documentos tinham relação de escravos ou mostravam como é que o marido e a mulher conversavam sobre os seus escravos. O marido achando que a mulher não tomava conta direito dos filhos, entregava para os escravos, deixava eles vivendo ali misturados. Teve um documento que mostrava que uma pessoa pediu ao seu marido de presente, de presente de aniversário, a liberdade da sua escrava. São vários registros privados que me ajudaram imensamente na composição dos personagens. Tudo isso se juntou, na verdade. Livros que eu li, pesquisas que eu fiz, reportagens que eu fiz, o que os historiadores me disseram, o que os museólogos me disseram. Tudo isso foi ficando, 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 ficando e saiu em forma de ficção. Transcrição e Legendas delta Patil